Minha namorada Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Lega esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho a saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se o namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho a saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho a saída Se entregando de uma vez nessa paixão 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 Obrigado.